Música Você sabia que no dia 29 de agosto de 2023, a lei de cotas completou apenas 11 anos da sua implementação no Brasil? Exatamente! Mesmo depois de 300 longos anos de escravidão, o povo negro ainda não teve a sua reparação histórica totalmente alcançada. Como as faculdades do século XX eram permeadas pela distinção racial, ou seja, elas foram criadas exatamente para afirmar a superioridade do branco acima do negro, nos dias atuais é necessária a criação de políticas afirmativas, ações que priorizem parcelas da população que sofreu historicamente a simetria de oportunidades. E especificamente as cotas, elas só foram chegar no mundo em 1950, quando a Índia as criou para a inclusão das castas de rendas mais baixas. E no Brasil, elas foram quase existir em 1995, quando o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, propôs as cotas raciais ao Congresso Nacional. Mas seu pedido foi negado, mesmo 54% da população sendo negra naquela época, segundo o IBGE. Apenas em 2000, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foi a primeira instituição de ensino superior a implantar as cotas de forma autônoma. E logo em seguida, as demais faculdades tomaram iniciativa. Mas a lei de cotas, ela só foi aprovada no ano de 2012, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Sem essas políticas afirmativas, as instituições de ensino se tornam ambientes excludentes e favorecem tanto a desigualdade social quanto racial. Por isso, a importância de se estabelecer equidade. Já que a igualdade é quando todos partem do mesmo ponto com as mesmas condições. E já a equidade é adaptar essas oportunidades para que ela seja justa para todos. Entretanto, ainda existem pessoas que não se encaixam em nenhuma das duas, mas sim na realidade. Como os meus pais, que não puderam estudar por falta de oportunidades. Naquela época, a educação não era uma opção de prioridade. Não se pensava na educação como forma de transformar vidas, muito menos as das pessoas negras. E isso é um dos fatores que atrasa o sucesso das pessoas negras no Brasil, como representado nessa corrida da vida entre uma pessoa negra e uma pessoa branca. A pessoa negra terá muito mais dificuldades para alcançar o sucesso, porque ela terá que passar pelo racismo, a segregação e as faltas de oportunidades. E a minha mãe, que por ser uma dessas pessoas que passou por uma trajetória difícil, percebeu o quanto os estudos fez e faz a diferença na vida dela. E ela não poderia deixar que o seu passado se repetisse por mais uma geração. Por isso, sempre quis que eu e meus irmãos estudássemos uma escola que pudesse oferecer um ensino de qualidade, porque ela sempre soube que a educação era o melhor caminho para nós alcançarmos nossos objetivos. E que por mais que a educação não seja uma garantia de sucesso, ela é um impulsionador. E por isso, eu entrei num colégio particular, onde eu sou bocista, desde meus quatro anos de idade. E que agora, aos 17, estou no último ano e faço curso de escola de negócios, onde eu aprendo sobre matemática financeira, English for Business e programação. E foi através dele que eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras pessoas negras a fazer um TEDx. Ser exemplo e que a educação é uma oportunidade de transformação para os jovens negros no Brasil. Obrigada.